Um jeito fácil de renovar a carteira de habilitação, que te dispensa de ter que ir a uma unidade DETRAN Poupa Tempo, é pelo aplicativo do Poupa Tempo. Acessando o aplicativo, na tela inicial, vamos clicar sobre esse ícone no canto inferior ao lado direito, Serviços. Depois, vamos selecionar a primeira opção ao lado direito, CNH. Na próxima tela, vamos clicar na primeira opção, Renovação CNH. Na sequência, Renovação de CNH Online. Depois, vamos clicar em Renovar Minha CNH. Deseja prosseguir com sua renovação agora? Sim. E aqui é só dar OK. E na sequência, digitar o número de registro da sua CNH. E depois, é só clicar em Avançar. Na próxima tela, temos os dados pessoais da pessoa que está renovando a CNH. Foto, dados do condutor, endereço de cadastro. Estando tudo correto, não havendo necessidade de alteração, é só clicar em Sim. Feito isso, será solicitado que você preencha as informações de contato. Primeiro, o número do telefone celular. E na sequência, o e-mail. Preenchidos os campos, é só clicar em Avançar. E assim, vamos para a segunda etapa. Sua categoria é AB. Abaixo, você tem as informações relativas da categoria qual é habilitado. Você quer trabalhar como motorista, recebendo para transportar pessoas ou bens? Eu vou clicar em Não. E na sequência, Avançar. Deseja receber seu documento. Aqui, você pode escolher no seu endereço de cadastro no DETRAN ou pode informar um novo endereço para recebimento da CNH que será enviada pelos correios. Eu vou optar pela primeira opção, endereço de cadastro. Na sequência, somos direcionados para uma outra etapa que é a parte de agendamento dos exames. Como eu respondi anteriormente que não vou trabalhar como motorista, nesse momento, vou agendar apenas o exame médico. Mas se anteriormente, você respondeu que sim, lá atrás, para a pergunta, quer trabalhar como motorista? Após o agendamento do exame médico, você será direcionado para agendar também o exame psicotécnico. Aqui temos as datas disponíveis para agendamento do exame médico. Eu vou selecionar o dia 14, só tem esse horário, eu vou retornar, vou selecionar o dia 15. Esse dia tem mais horários. Eu vou clicar sobre 9h30, que é o horário que eu escolhi. Na próxima tela, temos os dados do agendamento. Abaixo, o endereço de recebimento da CNH. Estando tudo correto, é só clicar em Confirmar Agendamento. Agendamento realizado com sucesso. Agora é só pagar a taxa de renovação da CNH, e depois, fazer o exame médico, ou quando for o caso, médico e psicotécnico. E é só aguardar 2, no máximo 3 dias, que a CNH será emitida e enviada para endereço informado. Em 2 ou 3 dias, você também consegue baixar a CNH Digital. Caso você tenha alguma dúvida sobre pagamento, ou CNH Digital, na descrição, eu deixei uma playlist com diversos vídeos sobre esses assuntos. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço, e até uma próxima. Um forte abraço, e até uma próxima. Um forte abraço, e até uma próxima.